Fala galera, eu me chamo Rinash Walker e no vídeo de hoje vou falar sobre a atualização 3.1.2 que deve chegar para todos os jogadores de Battlefield 2042 no dia 17 de janeiro, terça-feira. Para quem está assistindo esse vídeo na segunda, amanhã eu vou estar disponível para você baixar. Essa atualização é bem pontual, ela não é a atualização 3.2, a 3.2 é a que nós todos estamos esperando, que é a grande atualização. Ela ainda não tem uma data oficial, não tem uma data específica ainda, mas no blog de atualizações a Dash já comentou que ela deve chegar lá no final do mês de janeiro. Então espere pela atualização 3.2, pela última semana de janeiro, começo de fevereiro. E por que está todo mundo esperando ainda? Por que você não sabe o que ainda está esperando essa atualização? Porque é a atualização que vai trazer grandes mudanças para o Battlefield 2042, como por exemplo a reintrodução do sistema de classes no Battlefield 2042. Então nós vamos ter os especialistas e o sistema de classes. Já falei para vocês que quando sair mais atualização, falando em específico os detalhes dessa reintrodução das classes, eu vou estar fazendo um vídeo especificamente para falar tudinho. Como é que vai funcionar para cada especialista, como é que cada especialista vai estar, em que grupo, que armas e equipamentos você vai poder usar quando a atualização sair. Então fiquem tranquilos que esse vídeo vai sair, deixa eu chegar mais perto aí de quando for acontecer e as classes forem chegar para todos nós. Mas não só isso, a 3.2 também vai trazer o mapa de gelo remodulado, né, remodificado lá, tudinho, que faz parte aí de todos os mapas bases do Battlefield, estão sendo reformulados. Vai faltar só o Waterglass e o de gelo é o penúltimo mapa a ser lançado, que vai ser na 3.2. E também deve sair também o Balance dos Veículos, que a DS já lançou um blog comentando que eles vão fazer isso. Para quem não está sabendo aí, também vai falar algo que eu vou falar mais detalhes mais à frente, mas só para dar um resumão aqui, não vai ser só isso. Mas também, eles vão trazer, por exemplo, o aumento da velocidade das torres dos blindados, a Antiaérea vai poder mirar até 90 graus, porque enfim, ela é uma Antiaérea, então ela tem que destruir veículos aéreos. É meio cômico uma Antiaérea não conseguir subir a sua metralhadura a 90 graus. Enfim, entre outros Balances, eles vão trazer lá para os veículos que estão pensando aí. Mas bora falar agora da 3.1.2, que é uma atualização bem pontual, está trazendo pequenas atualizações, pequenas correções, né? Mais um legal aí para a galera do Battlefield V e do Battlefield 1942, eles estão trazendo para o portal as armas. O Revolve MK, a Guiver 43, Guiver 43 ZF4, MU Garand na variante de Franco Atirador, a Número 4 e a Stenzinha para dentro do portal. Então, se quem quiser jogar com essas armas, vai ter que criar um servidor ou entrar no servidor que está jogando na era do Battlefield 1942 para poder jogar com elas. Essas armas ainda não estão disponíveis no modo Conquista do Battlefield 2042. Pode ser que em um futuro, sabe Deus quando, ou pode ser que isso nem aconteça, Elas entrem, ou uma delas, ou algumas delas entrem como arma de cofre, né? As Vault Weapons. Mas até então, você não vai poder jogar os modos Conquista padrão do Battlefield 1942 com essas armas. Se você quiser, apenas em servidores do Battlefield Portal. E lá no portal também estão adicionando o mapa Spearhead, né? O ponto de lança para quem quiser jogar o Conquista Hardcore, o cada um por si e cada equipe por si. Beleza. Eles fizeram uma modificação na Rochá MK4. A Rochá, sabe? A arma laser, que não é bem a laser, mas enfim, vai ser a arma laser. Eles estão diminuindo o dano do disparo único nos veículos. Então, os veículos pesados, por exemplo, vão tomar 50% menos dano. Os veículos leves vão tomar 25% menos dano também. E para você carregar, você tem que carregar para poder atirar, né? Em vez de você carregar por um tempo de 0.8 segundos, você vai ter que carregar ela por um segundo inteiro para poder efetuar o seu disparo. Então, agora você vai ter que carregar um segundo. E após um segundo, você pode disparar a cada novo disparo. Então, vai ser um segundo de espera aí para você estar podendo estar atirando, né? E também, lá nos veículos, eles aumentaram o número de munição, que é o canhão de 50mm. Sabe aquele veículo de transporte aéreo que tem aquele canhão grandão de 50mm, que faz um grande... Já foi motivo de muita controvérsia aqui no Battlefield e eles nerfaram bastante? Pois é. Você podia carregar até 8 munições, agora você vai poder carregar 10 munições. Vai ficar um pouco mais fácil para destruir veículos terrestres com o canhão de 50mm, mesmo que demore bastante para você efetuar os disparos. É um canhão muito forte, mas eles aumentaram um pouco as munições reservas. Eles também aumentaram um pouco o dano da shotgun, da MC-880, para ficar mais parecida com as outras shotguns, a 12M Auto e a novíssima NVK-S22. Aos pouquinhos, as shotguns vão ficando cada vez mais fortes, principalmente nos combates de curta distância. Então fique ligado aí que a shotgun com o combate de curta distância está muito boa, viu? E por último, eles fizeram uma modificação ali nos especialistas, né? Não sei se alguém percebeu aí quando você está entrando na partida, você vai dentro do helicóptero lá que vai deixar todo mundo do lado na partida. Logo no iniciozinho, alguns especialistas não vêm renderizando certo. Por exemplo, a Falcon é muito comum vir com os olhos esbugalhados e com os dentes de fora, por exemplo. Eles aconjeitaram isso. Agora a granada de antiveículo da Sundance vai funcionar contra... Funcionar não, né? A proteção ativa do veículo vai pegar agora as granadas da Sundance também. E por último, o Crawford vai ter um problema lá, que é o íconezinho da minigrana que não estava aparecendo direito para os aliados. Besteira. Enfim, essa atualização é bem besta. É como eu falei, para trazer as armas do Battlefield 1952. Dá um buffzinho no canhão de 50mm, dá um buffzinho na Shotgun e dá um nerf na Rocha MK4. Nada muito grande. Eles também trouxeram aqui a compensação do coice quando você está atirando por muito tempo com uma arma. Então vai funcionar melhor aí para as armas... As metralhadoras leves, por exemplo, aí quando você fica atirando por muito tempo, a compensação aí eles deram uma ajeitada que ficava meio... Não sei como ficava, não sei te dizer, porque nunca aconteceu comigo. Só vendo para acontecer, não sei nem se isso é um buff, nem se é um nerf. Mas eles aumentaram a consistência, né? Esperar. Não mudou muita coisa, não. A grande atualização é a 3.2, ainda sem data específica. E assim que eu sair, pode ter certeza que eu vou estar noticiando vocês. Beleza? Pelo vídeo de hoje é só, minha galera. Então se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou desse vídeo, dá um dislike. Eu me chamo BlogWar. Eu fico por aqui. A gente se encontra nos campos de batalha.